Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é Jair de Santos. Mano, o vídeo de hoje é uma parada que é o seguinte, cara. O Dom Juan apareceu nas suas histórias ontem. É bem triste com uma certa situação. Eu vou mostrar tudo pra vocês da melhor forma possível, certo? Mas antes aí, tropa, deixa seu like aí e se inscreve no canal, beleza? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, ele acabou perdendo uma fã, né, rapaziadinha? Tinha uma fã dele ali que acompanhava ele bastante e ele ficou muito triste com a notícia, né, ao receber tudo isso e tal. E ela tinha mandado uma mensagem antes de falecer pra ele, né? Eu vou ler tudo certinho pra vocês, mas antes eu fiz uma biografia pesada do Paulinho da capital, tropa. Então, geral, clica no primeiro link da descrição, certo? E confere lá. Vamos ler aqui pra vocês. Feliz Dia da Mãe pra você. Muito obrigado pelo carinho. Descanse em paz, princesa. Colocou o nome do seu prince igual ao meu. O Matheus e sua mãe foi a melhor mãe que alguém poderia ter. E fã. Tudo que você prometeu, você cumpriu. Amo vocês. Na família. Tem as conversas deles aqui, ó. Eu te amo. Você tá pra sempre aqui. O que é verdadeiro a gente sente. Talvez você esteja passando, sim, pela fase mais difícil da sua vida. Mas você é forte, meu guerreiro. Confie sempre em Deus e continue nessa fé que você vai ver o que ele vai te honrar. Se eu partir desse mundo, você vai ficar triste, né? Era uma fã aí do Dom Rua, tropa. Família. A vida é muito louca, mano. Vamos valorizar todo mundo que a gente gosta, que a gente ama. Eu te amo essa propriedade de Deus, tá ligado? Então, valoriza a parte que você ama. Depois... Só lembrança, meu irmão. Fogo, né, rapazes e gente? Não sabe o dia de amanhã. Nesse mundão, muita coisa vem acontecendo. Muita gente tá partindo. De fato, a gente tá vivendo tempos difíceis, né, família? Mas, mano, Deus vai abençoar. E Deus é bom sempre, né? A gente já deve estar ligado, né, família? E é sobre isso, né, mano? Então, o vídeo de hoje é esse, tropa. Não esquece de se inscrever no canal aí. Deixar o seu like boladão. Ativar as notificações que eu compartilhar pra todo mundo. Certo, familiazinha? É nóis, o Forte Léo se serve. Abraço da minha parte.